KSB Vem mulher pra serra dourada KSB KSB Pai, desce cá tchereca na pica de vagabundo vai Desce cá tchereca na pica de vagabundo Pai, desce cá tchereca na pica de vagabundo vai Desce cá tchereca na pica de vagabundo No baile de favela o bagulho é doido, brota com a amiga toda a tora Vai descendo sua safada, vai subindo sua safada 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 Vai mexer na borda no ritmo do papu Vai mexer na borda no ritmo do papu A SB A SB